Fala aí meus amores e hoje uma receita perfeita para aqueles dias preguiçosos que você quer comer um docinho mas que tá com aquela preguiça de fazer ou então para os seus dias de TPM para os seus dias de pressa né a gente vai fazer um bolo de churros na caneca ele é feito no microondas super facinho então fica por aí bom pessoal e antes de começar vou te pedir um favorzinho clica no gostei desse vídeo sabe por quê porque além de clicar no sininho e no inscrever-se né se inscrever se você não fez isso também faz se você não clica no gostei o YouTube não te manda as nossas notificações e ter sua companhia é mais do que bom né então clica aí no gostei por gentileza e vamos começar bom pessoal eu tenho aqui três colheres de sopa de doce de leite eu vou colocar numa tigela mas se você quiser fazer toda essa receita dentro da própria caneca que você vai levar para o microondas também pode tá vou colocar ainda pessoal três colheres de sopa de leite e com um garfo ou então com um fuê você tem que bater muito bem mistura bem até dissolver por completo tá assim que ficou esse líquido a gente vem com quatro colheres de sopa de farinha de trigo e a gente vai fazer em duas partes coloca essa farinha mistura bem até dissolver e depois coloca o outro restante aí da farinha coloca duas metades tá e aí meus amores churros vai o que vai canela muita gente não gosta quem não gosta não põe mas sem os churros enfim mas sem a canela não tem muito gostinho de churros então eu tenho aqui meia colher de chá de canela em pó né vou colocar aqui dentro e tenho ainda meia colher de café de fermento químico fermento de bolo coloco aqui dentro também e vamos misturar muito bem até ficar uma massa bem cremosa e bem lisa antes de continuar deixa eu só mandar um beijão pra tati que fez o nosso sacolé de óleo nosso geladinho gelinho din din juju como você chama esse doce ficou incrível brigadão tati se você fizer igual ela né alguma receitinha do nosso site ou do nosso canal posta no instagram marca hashtag cozinha do bom gosto na legenda e o nosso perfil o arroba cozinha do bom gosto na foto fechado bom pessoal mas continuando próxima etapa é você pegar uma caneca né eu tenho aqui essa caneca transparente vou colocar dentro a minha massa lembra de não colocar até o topo tá pessoal porque essa massa vai crescer no microondas deixe então pelo menos uns três dois dedinhos sobrando e agora sim microondas por um minuto e meio mas na metade desse tempo você dá uma olhadinha para ver se está tudo bem meu deu uma boa crescida olha só e agora pessoal é o seguinte você vai pegar algum objeto que seja aí enfim comprido né porque a gente tem que fazer um furo nesse bolo para que ele seja recheado com o doce de leite eu tenho aqui uma colher de pau e que acontece além do doce de leite o churros tem aquela coberturinha de açúcar né então você pega umas três colheres de sopa de açúcar e pega ainda uma colher de café de canela e mistura bem que a gente vai jogar por cima no final tá finalmente chegou a hora da nossa tão esperada montagem eu coloquei meu doce de leite num saquinho e cortei a ponta mas fica à vontade para colocar direto aí aqui despejando mesmo vou colocar bastantão e deixar escorrer para que fique aí bem bonita nossa caneca e agora para decorar vou colocar uma bolacha um biscoito um cookies aqui em cima e jogar o nosso açúcar e tá pronto meus amores vocês gostaram comenta aqui embaixo que outra receitinha de microondas vocês gostariam de ver no nosso canal por gentileza não esquece ainda de clicar no compartilhar copia o link joga no seu facebook para você não esquecer de fazer essa receita joga no seu instagram joga em tudo até no seu twitter que eu agradeço muito vou provar meu bolo surros agora super obrigada pela sua companhia meus amores quem ainda não é inscrito última chance clica no meu rostinho que acabou de aparecer tchau e aí